Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7 mil pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero responder uma das perguntas que eu mais recebo. Com quanto de dinheiro eu preciso para poder começar a investir na Bolsa de Valores ou fazer meus primeiros trades? Quanto que realmente eu preciso colocar no mercado para começar? Nessa aula eu vou te explicar exatamente os melhores mercados que existem para você fazer os seus primeiros investimentos e os seus primeiros trades e quanto realmente você pode ganhar nesses mercados. Então, quanto que você também precisa para começar nesses mercados. Mas antes de eu começar essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botão aqui para se inscrever, se inscreve, faça parte da minha comunidade que está crescendo cada vez mais aqui no YouTube que até o final do ano vai passar de 200 mil pessoas. Então se inscreve no meu canal aqui. Também já ativa o sininho para que cada vez que eu poste uma aula nova, você seja notificado e possa assistir na hora que eu lançar a aula nova. E além disso, aproveita e também já se inscreve lá no meu grupo fechado no Facebook que vai ser o maior grupo de traders do Brasil. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você clicar e se cadastrar gratuitamente no meu grupo fechado no Facebook. E óbvio também, já deixe seu joinha aqui no vídeo. Porque cada vez que você curte a aula, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então se alguém estiver procurando ou se perguntando quanto de dinheiro que ela precisa para poder começar no mercado financeiro, elas vão encontrar essa aula a partir do momento que você curtir. Então vamos ao que interessa. Quanto de dinheiro você precisa para poder começar a fazer seus primeiros trades, seus primeiros investimentos na Bolsa de Valores. Eu quero te mostrar aqui as duas melhores opções para você começar no Brasil. O primeiro mercado que existe aqui no Brasil para você começar se chama o clássico tradicional mercado de ações. E o mercado de ações, ele é muito tradicional e clássico no mercado financeiro. Você vai investir em ações como, por exemplo, a Peter, Peter 4, que seria a Petrobras, a Vale 5, que seria a Vale, o YouTube, que seria o Itaú e todas as empresas que estão listadas na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Esse é um dos mercados que a maioria das pessoas conhecem. Eu, particularmente, quando comecei a investir no mercado financeiro, eu comecei no mercado de ações também, mas não foi no Brasil, foi lá nos Estados Unidos. Agora, quando você está começando do zero, esse é o primeiro mercado que você escuta as pessoas falarem. A Bolsa de Valores brasileira e o mercado de ações. Só que o mercado de ações, ele funciona desse modo. O seu lucro vai estar diretamente relacionado à porcentagem que aquela ação subir durante o dia, durante o mês, durante o tempo que você tiver no investimento, que você tiver colocado seu dinheiro naquela ação. Esse é um dos mercados, o mercado de ações. O segundo mercado que eu quero te apresentar aqui, que na minha opinião é o melhor mercado para quem está iniciando do zero, iniciante do zero, e também para quem quer escalar os ganhos e o patrimônio de uma forma muito rápida, é o mercado futuro. O mercado futuro. E no mercado futuro, o seu ganho está diretamente relacionado à oscilação por pontos que o ativo tiver durante o dia. E no mercado futuro, existem dois principais ativos. Existe o mini índice, que é a Bovespa, no caso o índice da Bovespa, e existe o mini dólar, que é no caso o dólar. Agora, no mercado de ações, existem diversos ativos. Tem as ações da Petrobras, as ações da Vale, do Itaú, do Bradesco, de várias empresas. Então, você tem um leque de opções maior. No entanto, o seu ganho está diretamente relacionado à porcentagem que aquela ação movimentou durante o período que você tiver com o seu dinheiro investido nela. Enquanto que no mercado futuro, o ativo do mini índice e do mini dólar, o seu ganho, o seu lucro, vai ser diretamente relacionado à oscilação em pontos que você ganhar. Funciona mais ou menos desse modo. Digamos que você tenha investido mil reais. Você começou colocando mil reais. Se você investiu mil reais no mercado de ações e, porventura, o mercado de ações que você investiu subiu 1%, significa que você ganhou 10 reais. Digamos que você investiu na Peter 4, que são as ações da Petrobras. Você investiu na Peter e, durante o seu investimento, as ações da Petrobras subiram 1%. Você vai ganhar 1% sobre os seus mil reais. Então, vai ser 10 reais. Se as ações da Petrobras subirem 100%, o que é bem impossível, bem improvável, você vai ganhar mil reais. Você vai dobrar o seu lucro. Então, no mercado de ações, o seu lucro, como eu acabei de te mostrar, está diretamente relacionado à porcentagem que aquele ativo movimenta durante o período que você tiver com o seu dinheiro investido naquele ativo. Beleza? Agora, o mercado futuro é completamente o contrário. Você vai ganhar dinheiro com base no número de pontos que você ganhar com aquele ativo que você investiu. Funciona desse modo. Digamos que no mercado futuro, você tenha investido no mercado futuro e tenha ganho 50 pontos por dia. Uma média de 50 pontos por dia. No final do mês, o seu lucro vai ser esse aqui. Eu já te mostro como isso aqui funciona. Então, deixa eu te perguntar. Se você investiu mil reais, você prefere ter no final do mês mil e dez ou você prefere ter mil e duzentos? Você prefere ter 1% de lucro ou você prefere ter 20% de lucro? Essa é a possibilidade que existe com relação ao mercado futuro. Então, você pode começar relativamente com pouco dinheiro. Quinhentos reais, mil reais. E no mercado futuro, você pode ganhar muito mais do que com o mercado de ações. No mercado de ações, de forma real, você precisa de bastante dinheiro para começar. Por isso que eu não recomendo que você comece por lá. Porque é um mercado onde você precisa de muito dinheiro para que você possa ganhar um dinheiro, um lucro considerável. Digamos que você começou com mil reais e a ação subiu 1%, você ganhou 1%. Você ganhou 10 reais. Agora, se você investiu 10 mil reais e a ação subiu 1%, você ganhou 100 reais. Que ainda assim, não é lá grandes coisas. Agora, se você investiu 100 mil reais e a ação subiu 1%, aí você ganhou mil reais. Então, você percebe que você precisa de muito dinheiro para ganhar alguma coisa significativa. Agora, no mercado futuro, você pode começar com 500 reais e ainda assim ter um grande lucro. Na verdade, eu havia postado uma aula, alguns dias atrás, te mostrando como que você faz para começar com 500 reais no mercado futuro e ainda assim ter um bom lucro durante o mês. 500 reais eu acho que é um valor inicial muito bacana para a maioria das pessoas. Então, como que funciona o mercado futuro? O melhor ativo do mercado futuro, na minha opinião, para você começar é um ativo chamado mini índice. O mini índice, ele tem uma movimentação por ponto de 20 centavos, ou seja, a cada ponto que a Bovespa sobe, que o índice da Bovespa sobe, é 20 centavos que você pode ganhar ou 20 centavos que você pode perder. No índice, no mercado futuro, a gente movimenta por contratos. Então, se eu quiser investir um contrato no mini índice, eu preciso ter no mínimo de 15 a 25 reais. Ou seja, se você virar para mim e me perguntar quanto que eu preciso para começar no mercado do futuro, mercado futuro, mini índice ou mini dólar, eu preciso daquilo ali, de 15 a 25 reais. No entanto, essa é a margem que a corretora exige para que você possa investir um contrato de índice. Então, é importante que você tenha pelo menos mais do que isso, porque qualquer coisa que aconteça, digamos que você faça uma operação e você perca 20 centavos, você fique, sei lá, com 14 e 80, 14 reais e 80 centavos, se você começou com 15 reais, você já vai ser zerado naquela operação, ou seja, a corretora vai te cortar do trade e você vai ficar com 14 e 80. Então, é importante que você tenha uma margem um pouco maior. Eu recomendo que você comece com 500 reais por volta por contrato. Então, no mini índice funciona assim, só que na prática você precisa ter no mínimo de 15 a 25 reais para começar. A oscilação do índice por dia é de 4 mil pontos a 6 mil pontos. Então, você sabe, se você já viu um gráfico, você sabe que o mercado ali sempre movimenta, fica sempre subindo e descendo. Se eu for somar cada um desses movimentos, cada um desses movimentos, eu vou ter uma oscilação para cima de 4 mil pontos. 5 mil pontos, 6 mil pontos, tem dias que o índice movimenta 10 mil pontos. Então, se você pegar, claro, cada movimentação do dia, cada oscilação que o índice teve. Então, para você ganhar, se você ganhar 50 pontos por dia, 50 pontos em um ativo que movimenta 4 mil pontos, é relativamente um tipo de trade, um tipo de investimento muito fácil de você conseguir. E se você fizer isso aqui por dia, sabendo que a Bolsa de Valores movimenta de segunda a sexta, uma média de 21 dias a 20 dias por mês, você vai ter um lucro de 200 reais, se você estiver operando com apenas um contrato. Então, você pode começar com mil reais, você pode começar com 500 reais, e no mercado do futuro, mercado futuro, mini índice, você vai ter esse tipo de retorno, se você, obviamente, conseguir ter uma média de 50 pontos por dia. Agora, se você estiver se perguntando como que você faz para adquirir essa consistência, para adquirir esses lucros de 50 pontos por dia em um mercado que movimenta no mínimo 4 mil pontos por dia, existem outros vídeos aqui no meu canal do YouTube, um deles é esse que está, que eu vou deixar aqui embaixo listado nessa descrição do vídeo. Só que para um trader iniciante, é importante que você saiba que você precisa seguir alguns passos específicos para que você possa ter esse tipo de ganho. Um ganho de, por exemplo, começar com mil reais e no final do mês ter 200 reais de lucro, no final do mês ter 100 reais de lucro. É importante que você saiba utilizar estratégias e técnicas específicas para esse tipo de resultado. Você não pode começar no mercado sem nenhuma base, sem nenhum tipo de conhecimento, sem utilizar nenhuma estratégia e achar que você vai ter algum tipo de lucro. E existem pessoas que conseguem tirar esse tipo de resultado por mês, trabalhando menos de 20 minutos por dia. Esse grupo de pessoas é o que eu costumo chamar de traders de elite. Se você quiser saber mais o que é o trader de elite, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você clicar e você se informar um pouquinho mais. Então, essa aula é muito prática. Resumindo, você pode começar com pouco dinheiro na Bolsa de Valores. Você pode começar com 500 reais. Você pode começar com mil reais. O importante é que você esteja operando, que você esteja investindo e fazendo trades em um mercado que te proporcione ganhos altos, mesmo investindo pouco dinheiro. Que te proporcione você poucas operações, poucos trades durante o dia, questão de 30 minutos, questão de 1 hora e ainda assim que você tenha uma alta lucratividade e assertividade no final do mês. E mais uma vez, é importante que você tenha estratégias e técnicas específicas e lucrativas para que você possa ter esse tipo de resultado. Então, você pode começar na Bolsa de Valores com 500 reais e ainda assim ter um lucro bom no final do mês. Isso somente se você começar no ativo do mini índice, que na minha opinião é um dos melhores para você fazer seus trades. O mini índice, de cada ponto do mini índice, você ganha ou perde 20 centavos. Ou seja, é um valor muito pequeno e você tem chance de ganhar muito dinheiro, mesmo com esses poucos centavos durante o dia. Você começa investindo um contrato. Então, se você investir um contrato, você precisa ter de 15 a 25 reais no mínimo. E a oscilação diária que o índice se movimenta é o mínimo de 4 mil pontos. Então, se você começa com 500 reais no mini índice e você ganha uma média de 50 pontos por dia, o seu lucro no final do mês é 200 reais. Enquanto que se você investe em mercado de ações e a ação que você investiu movimentou apenas 1%, você ganhou 1% sobre o seu investimento. Se você investiu mil reais, você ganhou 10 reais. Então, o que você prefere? Você prefere ter 1.010 reais no final do mês ou você prefere ter 1.200 reais no final do mês? Então, você pode começar literalmente com pouco dinheiro, você pode começar com 500 reais e no final do mês ter muito dinheiro.